Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Repare no momento em que a caminhonete invade a pista e atinge o motociclista. Em seguida, ele é atingido novamente por uma picape e é prensado entre os dois carros. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da tarde na rua Antônio Carlos, que marca a divisa do setor Capuava com João Brás. O motociclista foi identificado como Bruno dos Santos, de 33 anos. Segundo a família, ele estava trabalhando como entregador autônomo no momento da batida. O amigo dele que me ligou, me ligou e falou que teve um acidente. Aí eu vi, mas a minha menina, para ver como é que estava, mas aí ele quebrou a perna e foi feio o acidente dele. Muita gente fala que é perigoso ele perder o pé, não sabe, porque a situação dele foi muito feia. Segundo os moradores, esse não é o primeiro acidente que acontece aqui nesse cruzamento. Eles dizem que existe um fluxo muito grande de pessoas, motos e carros. Até porque existem duas escolas próximas daqui, né? É, exatamente. As escolas são mais ou menos, aproximadamente, uns 300 metros de uma escola para outra. E tem que passar essa rua, atravessar a rua. E aqui o fluxo de veículo é grande, principalmente no horário de buscar as crianças. Sem nenhuma faixa de pedestres, idosos e crianças passam com muita frequência pelo local. Alguns chegam a correr para não serem atropelados. Muito perigoso. E tem criança que atravessa sozinha, que eu já vi atravessar sozinho. Não tem nenhuma faixa? Não, não tem. Não tem. A gente atravessa mesmo é na sorte. Os moradores pedem uma solução para o trânsito do local, para evitar futuros acidentes. A sugestão é que a rua Tiradentes, que liga o setor Capuava ao João Brás, seja de mão única. Já aconteceu até cinco acidentes num dia só. Então aqui a gente está cobrando exatamente o sinaleiro que passa uma mão única, que é para evitar esse acidente aqui, que senão vai acabar fatal uma hora.